Será que tá filmando? Vamos ver, depois eu corto isso aqui, não sei se tá vendo. Tá, tá filmando. Bom, esse vídeo aqui é em homenagem ao tio Julião, certo? Que quando eu era mais moleque, eu ia muito pra Ribeirão Preto lá, ficava na casa dele, que era uma delícia, diga-se passagem. E aí ele achou que, como eu sou de São Bernardo do Campo, né? São Bernardo, como dizem os são-bernardenses, que eu não sabia de onde vinham as frutas, que fruta comprava no mercado. Bom, então tio, aqui eu vou mostrar pra você que em São Bernardo também tem pé de fruta, tá bom? Então vamos lá. Pra começar, o tio usou de exemplo pra mim a pitanga. Olha, isso aqui é um pé de pitanga. Vamos lá dar um zoom, olha a quantidade de pitanga. Olha só as pitangas, certo? Os passarinhos arrebentam as pitangas. Aqui a gente fica com dificuldade de comer, mas é divertido, porque enche de pássaros aqui em casa, certo? Tá aqui. Ó, aquele é o Kirk. Certo? Essa aqui é a Cindy. Essa aqui é a Dedé. Ô, Dedé. Oi! Ah, então vamos lá. Então vamos começar aqui mostrando um pouco o que a gente tem, certo? Aqui nós temos um pé que no ano passado não deu nada, ele tava bem judiado, tava com erva de bicho. A gente conseguiu limpar e olha só como é que ele tá bonitão, certo? Ainda não tá frutificando, mas a gente tá aguardando aí dar limão pra gente, tá? Aqui nós temos outro que tava também com erva de bicho, que a gente recuperou também, tá? Acho que precisa dar uma podada um pouco melhor nele aqui, mas tá beleza. Pés de maçã, tudo novinhos que eu plantei, aqui. Mexirica, tá? Tem vários pezinhos de mexirica, tá? Aqui nós temos laranja baía, certo? E como a gente pode ver, elas já estão começando a nascer, tá? E ela é aquela laranja que tá grandona, bem doce, bem gostosa de comer. Temos mais mexirica ali, que dá bastante. Limão. Hã? Ah, o Gustavo tá chorando, a Débora tá falando, certo? Aqui nós temos aquele limão, bem amarelinho. Que eu vou pegar agora um pra temperar um franguinho. Quer ver? Vamos mostrar uns aqui. Ai, cadê, Leandinho? Vem cá. Ali dá pra ver bastante, ó. Olha, ali tem bastante limão. Certo? E... Talvez depois eu vi... Olha lá. Aqui. Tadã! Aqui o governo não entra, tio. Certo? E... Ha! Os patos estão curtindo uma sombra. Sidnense, os gansos, estão aqui defendendo os patos. E jabuticaba. Tio, olha a quantidade de jabuticaba que a gente tem aqui. Vai ter uma grandona, muito doce. Tá? E o negócio aqui vai longe. A gente tem dois pés carregados de jabuticaba. Olha a quantidade de jabuticaba que tem aqui. E ela é grande, mais grande. Mas põe grande nisso. Ó, ainda não tá madura, madura, madura. Mas deixa eu pegar uma pra você dar uma olhada. Claro, vem aqui. Olha o tamanho da bichona, ó. Caramba! Certo? Bom, aqui nós temos... Ali fica o canil, com as pessoas que estão soltas, na verdade, né? Tá? Ali no cantinho, a Madonna. Tá chocando. Ah, eu me feio na cara numa aranha aqui. A Madonna tá chocando ali. Tem 15 ovos. Eu vou pra caramba. Vem cá. Ó, aqui mais limão. Certo? Olha o tamanho dos... Bem madurinhos. Tio, essa árvore aqui... Castanha portuguesa. Tá? Ela fica carregadíssima. É uma aventura andar aqui. A gente não pode andar de chinelo depois, porque... Isso aí entra no pé, dói pra caramba. Mas é uma delícia. Ano passado, olha, ela é gigante. Ela enche, ela forra. E detalhe, ela enche aqui em cima do galinheiro de castanhas. Olha, Carlos. Vamos lá jogar pro Carlos a minha jabuticaba. A minha jabuticaba, Débora. Bom, já era uma jabuticaba. Certo? Então, aqui nós temos... Ainda pequenininho... A lixia. Tá? Que eu plantei. Não tô muito confiante que vai dar, não. Mas, enfim... Aqui nós temos caqui. Tá? Que o caqui vai muito bem aqui na região. Tá? Então... Também veio um gravetinho de nada. Já tá crescendo. Esse é o Carlos, que adora pegar os gravetos, né, Carlos? É. É. Vai lá, joga lá, Débora. Ai, que susto. Vem ali. Vai lá, Carlos. Olha aí. Atenção. Já! Cadê, Carlos? Pega lá, pega lá. Vem, me dá. Não, me dá. Não, não, não. Mamãe, dá. Lá vai o Carlos, correndo. Bom, e aqui, tio, tem um negócio muito interessante. Que é... Que eu trouxe lá das Minas Gerais. Ah, aqui nós temos... Ele pinta aí, o negócio é... Forra aqui. E aqui, ó, aposta minha aqui. Que é o Orapronobis. Eu gosto bastante. Trouxe lá de Belo Horizonte. A mudinha. E deve... Ah, esse é o Carlos. Ah, acendi. Aí, eu plantei vários aqui em volta dessa árvore que caiu. Tem vários pés de Orapronobis aqui. Várias mudinhas. Ah, olha só, tio. Aqui nós temos jaca. Vamos pegar aqui. As jacas, elas estão no momento de crescer. A gente comeu muita jaca no ano passado. Olha lá. Pai, que tem um mato. Tá, né? Precisa... Vamos cortar um pouquinho. Olha lá, a jaca crescendo. Bonita, né? Olha, uma jaca. E tem várias. Várias crescendo. Várias, várias, várias. Aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas. Aqui, várias crescendo. Uma, duas. Só vi duas. É. Caramba, um, caramba. Com barato esse pé de jabuticaba, eu também acho que é uma jabuticaba grande. Ah, deixa ele cavar, vai. O Carlos anda cavando tudo aqui, ó. Tá, bem bagunceiro. Esse pé de jabuticaba, ele dá depois do outro. Ele dá grandona igual. Mas dá um mês, mais ou menos depois. E nós temos abacate. Ó, vou falar que não tem jabuticaba aqui nesse pé, ó. Aqui os passarinhos já comeram, tá vendo? Certo? Olha o tamanho da bichona. O Carlos quer pegar. Já se vai uma jabuticaba. Aqui é, quer dizer, isso é uma delícia. Aqui nós temos o pé de abacate. Eu amo. Esse é o pé de abacate. Você vê nozinho. É? É nozinho. Você ama jabuticaba, mas é nozinho. Tá bom. Tá legal. Ah, jabuticaba. É, bom. O abacate aqui é muito engraçado, porque... O danado... Se a gente não colhe, ele cai. E o Jack, que não tá aqui, a gente não viu ele por aqui, tá em algum canto enfiado. Ele... Ele acaba... Você viu o Jack, hein? Não. Não, né? Então, e o Jack come os abacates e engorda pra caramba na época dos abacates. Depois que acaba o abacate, ele volta a emagrecer. Bom, Tícia, são só algumas das... Aqui das... Das árvores frutíferas que nós temos, né? Lá pra baixo tem mais um monte... Ixi, lá pra baixo da propriedade tem um monte de mexerica, pé de mexerica. A gente se mata de comer mexerica aqui. Vai ficar bem, bem interessante. E... E é isso. Agora eu vou colher um limãozinho pra gente temperar a comida. E depois colher jabuticaba, levar lá pra casa da mãe, que hoje é dia de votação. Vamos comer um pouco de jabuticaba lá. Então é isso aí, tio. Um abração. Tchau. Tchau.